Ahahahah 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 Olha o que eu sei que você fala com um like Tudo Joga de pena o seu coração Pesta deколo Que leva a tentação Os tempos não cobrem Desipulações Até a sua ativa. Quando o convidado vai afiniar unfold é assim Há que tá isso que ele vai Saber como vai? Qual a faz até a fama O goste de amor Ahahahah O saído de amor 2001 Saiu na madrugada, eita verdade, eita de liberada Usando pra mim me encontrar, eita um pode ver me preocupar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu sei que o moço fala por aí, não, eita de liberada Usando pra mim, a madrugada vem me encontrar E eu só vou te ver, eitação, eita do que é a sua cunhação Eu sou o cuidado, é a sua cunhação Eu sou o cuidado, é a sua cunhação Eu sei que o moço fala por aí, não, eita de liberada Usando pra mim, a madrugada vem me encontrar Mamma, mamma Música Ó, como eu nem falei, a gente não pode ligar nem pra A, nem pra B e nem pra D Temos que correr atrás daquilo que a gente sempre sonhou e daquilo que a gente tem vontade Se A vai lhe criticar hoje, vem vai dar pra o dia amanhã Quem não conta de bonita tem que vomitar, pai Você é Tiago Moura, estamos juntos misturados Quero ver você crescendo, viu? Rapaz, você fez a nova vinha balançar, viu? Sabia me jogar? Não, não, meu Jesus Cristo Ei, ei Deixa eu perguntar aqui o produto da festa Pra perder, bora, tá? Tá, meu bem?